A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, se reúne amanhã com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. A pauta do encontro que vai acontecer em Brasília será o plebiscito sobre reforma política. Eu convidei os 27 presidentes de tribunais regionais eleitorais para uma reunião amanhã que acontecerá aqui no Tribunal Superior. Eu tenho essas reuniões todos os meses com todos os presidentes, mas diante deste comunicado que me veio formalmente hoje, como eu disse, 11h30, meia hora antes dessa sessão, eu vou conversar com todos eles. Os órgãos técnicos deste tribunal estão fazendo o estudo para saber, conforme me consulta a senhora presidente, o tempo mínimo e os procedimentos. É certo que a justiça eleitoral brasileira está pronta, preparada sempre para cumprir o que a Constituição determina, que é a consulta popular, mas o Tribunal Superior Eleitoral e a justiça eleitoral brasileira têm os seus procedimentos, os sistemas, os prazos necessários. E hoje eu vou falar com o que a Constituição está pronta.